Quem gosta de pular o carnaval sabe que é preciso ficar atento com os golpes, fraudes que podem ocorrer durante os dias de folia. Os furtos de celulares e documentos estão entre os principais crimes cometidos nessa época do ano. Veja com o repórter Luiz Vieira. O período carnavalesco está chegando e junto com a expectativa pelos dias festivos vem a preocupação com altos índices de fraudes, além de crimes como roubos e furtos. 68% das pessoas que irão cair na folia temem sofrer algum tipo de golpe ou ser vítima de violência, já que os criminosos aproveitam da falta de atenção das vítimas para agir. No período de carnaval as pessoas estão dedicadas à festa, dedicadas à diversão, dedicadas ao movimento junto com amigos, com blocos, enfim. São normalmente espaços onde aglomeram muitas pessoas. A possibilidade de furtos, seja de documentos, de cartões, de celulares, e a utilização depois desses elementos furtados para prejudicar a pessoa, isso é historicamente mais intenso neste período. E a gente recomenda que os cuidados devem ser tomados no dia a dia em relação a onde é que você vai, com o que você vai levar, como que vai administrar isso, onde que vai passar, às vezes, um cartão, se é um estabelecimento formal, se é, às vezes, um ponto de rua, que você nunca mais vai ver aquela pessoa, como é que você vai confidenciar ali uma senha, um cartão, num ambiente como esse. Então, as pessoas se aproveitam muito desse momento para utilizarem de golpes e, enfim, se beneficiarem do recurso alheio. É importante estar atento, porque, neste contexto, a tecnologia pode ser uma aliada dos bandidos que chegam a clonar cartões de crédito utilizando a popular maquininha. Isso acontece sim, as máquinas podem ser fraudadas e o risco acaba ficando com o cliente. Se ele não perceber, se for uma venda a débito, por exemplo, dificilmente ele vai recuperar isso daí. A polícia militar já tem um plano de ações montado para reforçar a segurança na capital e nas cidades do entorno, que tem forte tradição carnavalesca, como Chapada dos Guimarães, Santo Antônio de Leverger, Barão de Melgaço, entre outras. Normalmente, a polícia militar reforçará os principais locais de eventos de carnaval para proporcionar ao público, que estará aproveitando a folia, uma segurança no local. Um levantamento realizado pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, a CNDL, e o Serviço de Proteção ao Crédito, SPC Brasil, com consumidores que pretendem gastar no carnaval deste ano, revela que, em cada dez entrevistados, pelo menos dois foram vítimas de alguma fraude ou sofreram algum tipo de transtorno no carnaval do ano passado. Entre os principais contratempos enfrentados pelos foliões estão a aquisição de produtos falsificados, também os furtos de pertences pessoais, assaltos, a perda de documentos e de cartões. Costumeiramente, ocorrem crimes de furtos. Furtos, roubos, são os crimes mais praticados durante o período de carnaval. Entre os principais itens que foram roubados ou furtados no ano passado estão celulares e dinheiro. Há também pessoas que voltaram para casa sem os documentos e cartões. Diante disso, o SPC Brasil oferece um serviço de proteção com monitoramento gratuito de CPF por 30 dias. O SPC oferece um serviço, inclusive está oferecendo gratuitamente as pessoas que têm interesse nesse período de carnaval, cadastrarem o seu CPF para receberem informação a respeito de qualquer uso indevido, inadequado ou suspeito do seu CPF. O tenente dá dicas de como se prevenir da ação de criminosos. Quando o cidadão for transportar algum pertence de valor, seja dinheiro, celular, carteira, pulseiras, sempre tomar o cuidado para evitarem os pequenos furtos que acontecem, principalmente em transições de maior aglomeração de pessoas. Outras dicas importantes que também a Polícia Militar dá ao cidadão é a questão do veículo. Evitar de deixar alguns pertences dentro do interior do veículo para evitar que ocorra algum constrangimento em questão de furtos. E principalmente também agências de banco. O cidadão que irá sacar algum dinheiro para aproveitar a folia, sempre tome cuidado, visualizem ao redor se possuem algum indivíduo, atitude suspeita. A quem for vítima, independente de qual for o incidente, para evitar transtornos ainda maiores, a recomendação é acionar a polícia de forma imediata. De imediato acione o 190, que uma guarnição da Polícia Militar deslocará no local, coletará as informações e procurará também um infrator, né? Bem como também a questão registrar o boletim de ocorrência da vítima. Primeiro para se proteger, para ocasionar um bloqueio de cartão e tudo mais, e depois também para evitar que o uso indevido desse documento ou de cartão acaba recaindo sobre a pessoa. Então, quando ela tem um documento que registra que ela foi alvo de um furto, ela está mais protegida. Transcrição e Legendas Pedro Negri